Vamos com mais informação? Os índices mostram que o momento é de retomada do crescimento da economia. E aí muitas pessoas aproveitam para empreender. Mas para abrir o próprio negócio é importante ter planejamento e fazer uma análise de mercado. O ano começa e com ele ganha mais força também o sonho de muitas pessoas que desejam empreender. Ser dono do seu próprio negócio pode finalmente trazer aquela independência financeira tão desejada. Quando a pessoa gosta de uma área, ele vai se aprofundar, vai fazer com mais vontade, com mais dedicação. Então isso é um fato muito importante. Outro aspecto que deve ser analisado é demanda do mercado, da sociedade. São segmentos que existe demanda, porque não adianta eu querer fazer algo que eu gosto, mas não tiver demanda. Aí não vai ter retorno financeiro. Então eu tenho que buscar aliar esses dois aspectos. Necessidade de atender demandas da sociedade e fazer algo que me traga satisfação também. A abertura de um empreendimento de sucesso passa, é claro, por um bom planejamento. Esta é a loja da Silvânia e da Gabriele. O estabelecimento foi aberto há 11 meses e tudo aqui foi muito bem pensado. A gente procurou o Sebrae, porque nós já tínhamos ouvido falar sobre o plano de negócio. E aí o plano de negócio foi um norte para a gente começar a correr atrás desse sonho. Embora tenha muito pouco tempo de aberto, hoje já nós temos uma carta de clientes assim, por ser uma loja diferencial do mercado, que é o que a gente busca. Via de regra não existe necessariamente um momento certo de empreender. O que existe mesmo é a forma certa. Nós temos até uma ferramenta do Sebrae, chama Radar Sebrae, que ele aponta alguns segmentos. E aqui em Sergipe, um dos segmentos que tem se apontado é a parte de hortifruti, grangeiros. Outro segmento também é a parte de transportes. Em função desse aumento de vendas online, aumentou muito a necessidade de entregas. Então esse segmento de transporte também está aumentado. O segmento que também sempre tem muita demanda é essa parte da alimentação, mercadinhos, lanchonetes. E também o segmento de comércio, voltado a vestuário, a moda, também são segmentos que sempre tem demandas. Segmentos também que tem muita procura, muito crescimento também. O segmento da área de beleza, parte de estética. São segmentos que sempre tem tido muita procura aqui no Sebrae. Obrigado. Obrigado.